Queridos, olá, tudo bem? Bom, vamos gravar então o tema, a correção do tema, não é? Correspondente à aula 4, uma questão bem fácil, bem simples, tema de termo, coisa bem barbada, né? Então vamos lá, vamos começar com a questão onde ele fala de reação de ácido forte com base forte e pergunta qual é o processo? Bom, observem que aqui nessa reação você tem o reagente em cima do produto. Isso significa que você tem uma reação exotérmica. Então com isso você já tira endo e endo, lembrando que exo é quando o reagente tem mais energia que o produto, ok? Bom, depois disso ele pergunta se o calor é absorvido ou liberado. Toda reação exotérmica tem energia liberada, né? Você libera essa energia aqui ao descer no gráfico, ok? E ele diz também o seguinte, pergunta, né? E qual é o símbolo correspondente à energia? O ΔH é o reagente, energia do reagente, menos a energia, desculpa, do produto, perdão, do produto menos a energia do reagente. Então esse trecho que mostra produto e reagente é o Q2. Logo, resposta certa, letra E. Lembrando que esse trechinho aqui é correspondente à energia de ativação, né? Não foi perguntado isso pra você agora na questão. Certo? Então, resposta certa, letra E. Próxima questão, uma questão bem simples, bem fácil, que é uma questão sobre os calores. Então vamos ver aqui os calores, vou apagar pra você perceber. Ele pergunta apenas qual destas equações tem a maior energia de combustão. Aí você pensa, ah, deve ter uma conta estranha pra fazer, alguma coisa muito complexa, mas não. Como ele tá mostrando os combustões, quem tem a maior energia de combustão é quem tem o maior número. E quem tem o maior número é o metano. Só isso. Mas é só isso, só ver quem tem o maior número. Sim, porque a pergunta da questão foi quem tem a maior energia de combustão. E a maior energia de combustão é quem tem o maior número. Tudo bem? Bom, vamos pra próxima questão então, que é a questão de número 6. Ali você tem, vou apagar aqui as flechinhas, deixa eu apagar aqui. Ó, aqui pra direita tá indo pro sólido e pra esquerda tá indo pro vapor. Então vamos anotar isso. Qualquer transformação pro sólido é exo e qualquer transformação pro vapor é endo. Não esqueça que você ferve água no fogão e faz gelo no freezer. Pois no fogão as coisas ganham calor e no freezer as coisas perdem calor. Ok? Bom, feito isso, vamos ler. As transformações 1 e 3, 3 e 4 são exo. Tá errada, as transformações 3 e 4, a 3 é exo e a 4 é endo. Então, a gente sabe que a primeira tá errada. Transformações 1 e 3 são endo. Não, são exo. C, a quantidade de energia absorvida em 3 é igual a liberada em 4. 3 absorve e 4, na verdade 3 libera, né? Porque 3 é exo e a flechinha tá pra cá. Então, isso tá errado. Quantidade de energia liberada em 1 é igual a quantidade liberada em 3. Isso é importante. A resposta é não. Por quê? Óbvio, porque a 3 e 4 tem uma transformação que indica a diferença entre o estado sólido e o estado líquido. Agora, a 1 e a 2 é entre o estado líquido e o estado gasoso, que é um estado de muita energia. Então, eles não têm a mesma energia. Tudo bem? A diferença energética entre o líquido e o sólido é diferente da diferença energética entre o gás e o líquido. Isso é bem importante. Então, está errado. Lembrando que no gás, você tem que romper todas as interações particulares. E no líquido, você não rompe todas. Quando passa, por exemplo, do sólido para o líquido. Agora, do líquido para o gás, tem o rompimento de todas as interações moleculares. Então, sempre demanda mais energia. Bom, a questão 7, que é a próxima, se não me engano, é uma bem bobinha. Pergunta só qual é os princípios do cotidiano, onde todas as transformações são endo ou são exo. Ok? Então, letra A. Explosão é exo. Combustão é exo, porque combustão é queima e queima sempre libera calor. E geada é gelo. Então, formar geada, ou seja, fazer gelo, é um processo também exotérmico. Ok? Então, a resposta já fica a letra A. B é secagem de roupas. Secar e evaporizar a água. Então, secagem de roupas é um processo endo. Formação de nuvens é exo, porque é condensação da água. Então, está errada que a letra B. Combustão dos motores é exo, formação de geada é exo, mas evaporação é endo. Então, não pode. Ele quer ou só endo ou só exo. Evaporação é endo, secagem de roupas é endo, explosão é exo. Está errado. Queima é exo, formação de geada é exo, derreter o gelo é endo. Então, está errado também. Resposta certa, letra A. Certo? Próxima questão. Ele fala da formação da água, né, queridos? E diz que para formar água, há uma liberação de 188 quilojoules por mol de água formada. Então, vamos lá. Cada mol de água, cada um mol de água, um mol de água, vamos escrever aqui juntos, um mol de água libera 188 quilojoules. Como um mol de água tem 18 gramas, então, 118, 138 para 18. Lembra que o sinal, ele só indica liberação, tá? Como ele quer 9 gramas de água, é a metade, e isso dá 94 quilojoules liberados. Resposta, menos 94 quilojoules liberados. Resposta, menos 94 quilojoules liberados, certo? Próxima questão, ali. Questão 14, que fala sobre o grafite e assim por diante. Ele tá mostrando nessa questão a energia liberada por quilo, por CO2, né? Então, observem que nessa reação você tem ali a quantia de 1 mol de CO2, isso é importante. Se 1 mol de CO2 está para 94 quilocalorias, lembrem que 1 mol de CO2 tem 22,4 litros. Portanto, 22,4 litros para 94 quilocalorias. Como ele quer saber para 1 litro, X, que é um valor 22 vezes menor, 22,4 vezes menor. Portanto, você só divide por 20 e isso vai dar em torno de 4 quilocalorias. 4 quilocalorias, certo? Bom, a próxima questão também é exatamente igual. Ele dá o metano, tá, pessoal? E ele diz que a energia liberada na queima do metano é de 890 quilojoules. Então, vamos anotar isso, por mol. Então, cada 1 mol do metano tem uma liberação de 890 quilojoules. Como o mol do metano tem uma massa de 16 gramas, então isso dá 890 quilojoules para 16 gramas. 800 gramas de metano, X. Observem que o metano está aqui e a massa dele você pega na tabela, né? Que é 12 mais 1 vezes 4, porque são 4 hidrogênios. Então, seu X vai ser igual a 44.500 quilojoules. Porque daqui para cá você multiplicou por 50 vezes. Tá? Multipliquei por 50. Tudo bem? Bom, vamos para a próxima, então. Então, Deixa eu apagar aqui para fazer surpresa. Prontinho. Bom, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. A primeira coisa que você vai fazer é organizar o gráfico. Ambos chegam no SO2. Então, você já coloca o SO2 como produto. E são reações esotérmicas. Então, tem que descer no gráfico. Como o rômbico tem menos energia, então o rômbico tem que ficar mais embaixo. Enxofre rômbico. E o monoclínico tem mais energia. Fica mais em cima. Então, a diferença energética daqui para cá é de 297. E a daqui para cá é de 296. Ok? Deste modo, o que a gente percebe? A gente percebe que a pergunta da questão é justamente qual é a energia na transformação do rômbico para o monoclínico, né? Ele quer que você saia do rômbico e vá para o monoclínico. Como é que a gente consegue fazer isso? Do rômbico para o monoclínico. Você vai fazer a passagem daqui. Deixa eu passar aqui para você. Daqui para cá. Então, se aqui é 297,2 e aqui é menos 296,8, a diferença entre os dois vai ser igual a 0,4. Menos porque aqui é menos. E menos com menos aqui dá mais. Certo? Tá, pessoal? Então, deixa eu colocar. Eu vou colocar os sinais para ninguém se confundir. Não se apegue então com os seus sinais. Isso aqui vai dar menos 297,2 menos menos 296,8. Vai ser menos 97,2 mais 296,8 dá menos 0,4. Kilojoule por mol. Ou seja, para 32 gramas de enxofre. Porque a massa molar do enxofre é 32. Como ele está dividindo 6,4 gramas, vai dar x. Então, isso vai ser igual a 0,08 quilojoule. Ok? Menos, né? E tá. Voltando aqui. Passou muito. Desculpa, tá? Perdão. Prontinho. Tá aí. Então, resposta certa. Menos 0,08. No caso, mais, né? Me desculpem. Mais 0,08. Ah, já não entendi mais nada. Calma. Porque, querido, ele quer que você saia daqui e vá pra cá. Né? Então, você tem que subir. E subir é um valor positivo. Porque é endo. Tudo bem? Então, deu mais 0,4 aqui de diferença na subida. Na descida é menos 0,4. Tá? Então, fechou. É isso aí. Tudo bem, queridos? Conseguiu me fazer entender? Baixa e triconfuso, senão eu não entendi nada. Bom, de novo. Ele quer que você saia do rombico e vá até o monoclínico. Então, quer que você suba. Subir é absorver energia. Absorver energia é endotérmico. Então, positivo. Ah, mas por que você fez tudo isso aqui? Eu só vou mostrar pra você que a diferença entre esse tamanho e esse é justamente isso aqui, que é 0,4. Tudo bem? Então, tá aí. Resposta certa. Letra B. E essa aqui, como é que a gente faz? A 22 está no tema também. Vamos lá. Desculpa, 23. Vamos colocar aqui a 23. Ele diz assim. Sobre a equação e tal. Beleza. São feitas as seguintes afirmativas. A energia liberada nesse processo provém exclusivamente da quebra da glicose. Exclusivamente não, porque tem o oxigênio lá também. Então, como tem o oxigênio, não é exclusivamente da glicose. Tá? Então, tá errado. O valor de energia liberada não depende da quantidade de reagente. Claro que sim, querido. Muito reagente, muita energia liberada. Pouco reagente, pouca energia liberada. Se a água for formada nessa reação... Se a água for formada na reação e estiver no estado líquido, libera-se mais energia. Sim, ó. Porque o reagente, ele tá mais em cima. Porque é uma reação exo, né? Então, você vai ter a saída justamente ali, ó, do exo reagente para os produtos. Então, o primeiro produto tem que ser o produto gasoso, que tem mais energia. Depois o produto líquido e depois o produto sólido. Ficaria assim a relação energética. Ok? Então, se você produziu gasosa, então você teve esse trajeto energético. Se você produzir a líquida, vai ter esse, que é maior. Então, tudo bem? Lembrem que, ó, como é uma reação exo, o reagente tem que ficar em cima e o produto tem que ficar embaixo. Então, o produto gasoso é o que tem que ficar dentre os produtos, mas em cima, porque ele tem mais energia. Depois vem o líquido e depois vem o sólido. Se você tiver alguma dúvida, sugiro que você dê uma olhadinha no card da aula. E também revise ali a parte de estados físicos e a influência nos fatores no ΔH. Tá? Bom, questão 27 é a próxima, a questão que a gente fez em aula, basicamente, né? Ele mostra ali, ele pergunta qual é a formação do diamante, a energia de formação do diamante. Então, ele quer que você saia do grafite e vá para o... Do grafite para o diamante. Porque é a formação do diamante. Então, se é a formação do diamante... Ele quer que você saia do grafite e vá para o diamante. Então, como a variação aqui do diamante 94,5 é do grafite de 94, A diferença entre eles é 0,5. Essa é a diferença. Tudo bem? Então, como ele quer que você veja a passagem do grafite para o diamante, porque ele pede para formar o diamante, então essa é a diferença de mais 0,5 quilocal. E 0,5 quilocal corresponde a 500 calorias. Tudo bem? Então, resposta, 500 calorias. Bom, a próxima questão é uma questão muito parecida com a que a gente já fez em aula também. E o exemplo dado em aula, inclusive, né, pessoal? E parecida com a que a gente fez recentemente, ele, substratos físicos. Nessa questão, ele está te dando a formação da água. Então, vamos lá. A formação da água parte de reagentes aqui, hidrogênio, oxigênio, para formar água líquida. E a água líquida está aí embaixo porque é uma reação exo. A água gasosa tem que ficar em cima da água líquida porque ela tem mais energia. Só que tem que ficar abaixo dos reagentes, evidentemente, porque é uma reação exo. E a sólida lá embaixo. Não vou colocar a sólida para não confundir, ok? Ele te dá esse calor aqui, que é o da água líquida. Tá? E ele te pede o calor de formação da água gasosa. Ou seja, ele quer saber esse aqui. Vamos mudar a cor para melhorar aqui, tá? Ele quer saber a azulzinha, assim. Entende? Então, para você descobrir a azul, basta você pegar essa azul aqui, vou colocar aqui, e comparar com a vermelha. Tudo bem? O que é azul? Quantas vezes? Vou pegar aqui a azul. Está ali a azul. E comparem com a vermelha. Então, a diferença entre a azul e a vermelha é esse trecho aqui. Só que a gente não sabe a energia correspondente a esse trecho aqui. Então, como é que você vai fazer? Bom, ele te diz que cada grama de água vaporizada absorve 2,28 quilojoules. Tá? Bom, como você tem 18 gramas em um mol de água e ali é dado por mol, então você vai ter uma absorção de 41 quilojoules. Então, daqui para cá, é 41 quilojoules. Então, se esse valor vale 283 e isso aqui vale 41, isso aqui só pode ser 242. Desculpa. Ah, sim. Como é para baixo, é uma reação exo, tem que ser liberado. Então, é menos 242. Certo? E a próxima questão, uma questão que trabalha exatamente com a mesma relação que a gente havia feito antes, ele te dá uma reação aqui, que é a questão de número 65. E faz a seguinte análise, né? Ele dá ali para você a equação e pergunta, ah, quanto você vai liberar com 90 de água? Bom, 90 de água é exatamente 2,5 vezes o valor ali de 36 gramas da água. Porque como você tem 2 mols de água, ó, 2 mols de água, 37 quilojoules. Isso vai te dar 36 gramas, porque é 2 vezes 18. Lembrando que 1 mol da água pesa 18 gramas por mol. E isso vai te dar 36, 37 quilojoules. Então, observe que fácil é essa conta, né? Porque os números são muito próximos, 36, 37. Então, se você tem 90, tem que ser um valor muito próximo a 90. E o único muito próximo a 90 é 92,5. Prontinho. Queridos, espero que eu tenha me feito entender. Esse foi o tema correspondente de aula 4. Qualquer dúvida, fico à disposição nos plantões. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho